Já estamos de volta, aqui conversando hoje remotamente com o doutor Renato Kifuri, que já foi presidente e hoje é primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIN, diretor clínico do Centro de Imunização Santa Joana e membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde. Doutor Renato, é importante, mesmo depois de uma certa idade, nós termos atualizada uma carteira de vacinação, uma caderneta de vacinação? Olha, Helena, você sabe que esse apreço por esse documento, que é tão comum nas crianças, nos pais, né? O pai e a mãe sabem onde está a sua caderneta de vacina do seu filho, qual é a próxima vacina, o cuidado de não atrasar. Infelizmente, ainda nós não temos todo esse cuidado e esse apreço pelo documento vacinal nas demais idades. Se nós perguntarmos aí para quem nos ouve ou para os adultos que estão nos acompanhando, quem sabe onde está a sua carteira de vacina, qual foi a sua última vacina, nós vamos encontrar uma minoria da nossa população que porta esse documento, que sabe onde ele está, que dá a sua devida importância. Realmente, esse é um dado que nós precisamos melhorar. A informação é uma ferramenta crucial na importância de nós revelarmos para a população que imunizar, estar protegido contra essas doenças é um passo a mais para a sua saúde, para a manutenção do seu bem-estar, para a promoção da sua saúde e para a sua qualidade de vida que nós vamos ter pela frente. Nós sabemos que os idosos, por exemplo, Lina, que tem lá 80 anos, quando adquirem uma pneumonia, por exemplo, uma hospitalização que mais praticamente metade dos idosos, quando adquirem uma pneumonia, são hospitalizados e muitas vezes esses idosos ficam acamados uma semana, duas semanas. O impacto que isso tem na sua qualidade de vida, muitas vezes nunca mais recuperam sua parte motora, a perda muscular. Então, nós temos consequências que vão muito além da própria infecção. Então, é preciso se cuidar. Hoje, nós termos doenças que são prevenidas por vacinação e ainda assim corremos esses riscos, eu acho que é uma coisa que temos que evitar a todo custo. Então, vamos lá. Pneumonia, como o senhor acabou de citar, até porque tem muitos idosos que morrem por pneumonia. Tem vacina? Pneumonia, sim. É uma das principais causas de morte em idosos. Então, a gente tem que lembrar que essas infecções respiratórias, a gripe, a própria COVID atualmente, a pneumonia, são doenças que se impactam de maneira bastante significativa na mortalidade de indivíduos idosos. A pneumonia hoje pode ser prevenida, um principal agente causador de pneumonia em idosos é uma bactéria que se chama pneumococco. Então, nós temos hoje duas vacinas que são igualmente importantes e aplicadas em qualidade sequencial. Então, a pneumo 13 é uma vacina de rotina que a gente recomenda para indivíduos acima de 60 anos e seis meses depois, o complemento com uma outra chamada pneumo 23. Então, e cinco anos depois dessa 23, uma segunda dose dessa pneumo 23. Uma vacina da pneumo 13, seis meses depois uma pneumo 23 e cinco anos depois uma segunda dose. Então, essas vacinas deveriam ser aplicadas rotineiramente naqueles indivíduos que têm mais de 60 anos. Uma doença prevenida, prevenível por vacinação, não cobre todas as pneumonias, mas cobre as principais e as mais frequentes delas. Tá, dúvida. A pessoa que não sabe se tomou ou não tomou essa vacina, qual que é a recomendação? Ela toma, mesmo não sabendo, faz mal? Exatamente. Na dúvida, se nós não temos registro da vacina que recebeu, não sabemos quando tomou, não sabemos se tomou, é preciso tomar a vacina. Não dá para acreditar no que eu acho que eu tomei, quando eu era criança, eu acho que já tinha essa vacina. Isso não vale. Nós temos que ter registro dessa vacina aplicada para termos certeza de que o indivíduo está protegido. Na dúvida, tome a vacina. Não há nenhum risco em você receber uma vacina com uma dose a mais ou mesmo, eventualmente, se você já teve a doença. Ah, não lembro se eu já tive sarampo, posso tomar ou não, não lembro se eu tive hepatite, tome a vacina. Se você já teve a doença, não terá nenhum malefício para você ser vacinado contra alguma doença que você já teve ou que você já esteja protegido por doses anteriores de vacina. Outra dúvida. Como o senhor mencionou agora a vacina de pneumo, não é apenas uma única dose, uma única vez na vida. Então, é importante tomar, quando a vacina tem duas ou três doses, porque se eu tomar só uma e depois esquecer, ou falar, ah, já estou imunizado, não imuniza de forma incompleta? Exatamente. Nós vamos considerar aquele indivíduo protegido ou adequadamente protegido quando o calendário está completo. Para algumas vacinas, precisamos mais de uma dose. Falamos da pneumonia, que são duas doses, a hepatite B, que são três doses. Algumas outras precisam ser repetidas com o passar do tempo, porque a proteção se perde, como é o caso do tétano, da difteria, da coqueluche, vacinas que precisam ser renovadas a cada dez anos. E a gripe, né? Que como o vírus muda anualmente, cada ano chega um vírus diferente de gripe, nós precisamos atualizar essa vacina. A versão 2020, eu tenho uma composição, 2021 virá com outra, e assim nós vamos aplicando anualmente as vacinas. Então, é isso que você falou muito importante, Lina. Não é tomar uma... Algumas precisam de mais doses, algumas precisam de repetição periodicamente, e outras, como a gripe, precisam ser atualizadas conforme a variação do micro-organismo, e no caso do vírus da gripe. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente sobre herpes zóster, que dizem, né, os estudos, que uma a cada duas pessoas acima de 85 anos vai ter herpes zóster. O senhor pode explicar o que é herpes zóster para a gente, qual o risco para a pessoa mais idosa, e se a vacina é segura? Olha, para quem não está nos ouvindo aí, provavelmente muitos de vocês já devem ter tido um episódio de herpes zóster, ou devem conhecer alguém que teve um herpes zóster, né? O herpes zóster nada mais é do que a reativação da catapora que a gente teve lá na infância. Então, uma vez que a gente teve a doença catapora quando criança, o vírus da catapora, ele fica latente. Então, ele fica lá no nosso organismo, nos ganglions, perto da coluna lá atrás. Com o passar do tempo, com o nosso envelhecimento, do sistema imunológico, ele pode ser reativado. Nós baixamos nossa resistência, e aquele vírus que está adormecido, quietinho lá nesse ganglio, ele percorre o trajeto do nervo, ele vai pela vainha do nervo e atinge a nossa pele. Por isso ele faz aquele desenho no corpo como uma faixa. Pode ser no tórax, pode ser na perna, pode ser na cabeça. São os lugares mais frequentes, geralmente no tronco, nos membros superiores, inferiores e na cabeça. E olha, é muito doloroso. Essas lesões doem, incomodam, às vezes infeccionam, pode atingir os olhos, tendo uma neurite, uma inflamação do nervo oftalmico. Então, pode ter consequências até graves. Então, hoje, como a gente consegue, através de uma vacina, prevenir esses episódios. E o envelhecimento, ele vai propiciar esse risco maior. Quanto mais idade tem o indivíduo, maior é a sua chance de desenvolver o herpes zóster. Por isso que a gente só vacina depois de 60 anos. Não há recomendação de vacinar com 30, com 40, com 50. Se completou 60 anos, tem que vacinar, porque o seu risco vai aumentando muito. A ponto de, após os 80 anos, 50% das pessoas acabam desenvolvendo pelo menos um episódio na vida. E olha, pode ter mais de um. Pode ter segundo, terceiro. A vacina é extremamente importante, porque ela é uma doença que traz muita dor. E, às vezes, essa dor fica por tempo muito prolongado. Nós chamamos da neurite pós-herpética. Passa o episódio ocorrido de herpes, e ainda a dor fica incomodando por meses. E olha, a dor de muito difícil tratamento. Essa é uma doença que precisamos prevenir, sim, nos idosos. Essa vacina está disponível, doutor Renato, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde? Infelizmente, ainda não. Essa é uma das que nós não dispomos gratuitamente. A hepatite B nós dispomos, por idoso, a gripe, a tifiteria, o tétano, a pneumo 23, mas a herpes, o óster e a pneumo 13, infelizmente, ainda não está incorporada no nosso Programa Nacional de Imunizações. Esse é um pleito, ainda, das sociedades, para que a gente consiga ampliar o nosso calendário de vacinação do idoso, tornando essas vacinas acessíveis a toda a população. Muito importante, né? Principalmente com a nossa longevidade já conquistada, né? Esse é um fenômeno mundial. Nós estamos envelhecendo, cada vez mais, a população com uma expectativa de vida cada vez maior, e as doenças infecciosas, as doenças preveníveis, precisam fazer parte da prevenção de morte, de qualidade de vida desses vícios que estão vivendo mais. Nós somos uma geração que vamos viver cada vez mais e essas doenças crônicas que nos acompanharão inexoravelmente, problemas de locomoção, demência, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, precisam ser prevenidas. O olhar integrado da saúde do idoso passa necessariamente por prevenção de doenças, porque, como eu falei, elas não impactam simplesmente na doença em si. Um diabético que adquire uma gripe descompensa o seu diabético, sua doença cardíaca. Há muitos casos associando fenômenos de gripe com infarto agudo no meu caso, com desenvolvimento depois de ataques químicos cerebrais, AVC, com herpes zóster, a mesma coisa, internações por pneumonia, levando esses indivíduos a serem acamados e uma piora na sua qualidade de vida muito grande. Então, essas doenças impactam na saúde do idoso, não necessariamente só relacionada à própria infecção, mas todas as consequências que advêm dos tratamentos, da hospitalização causadas por essas infecções que poderiam ter sido evitadas. Perfeito, doutor Renato. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final. Eu vou reforçar, então, o site da SBIN, www.sbin.org.br, porque lá tem o calendário, né, mostrando a vacinação, as vacinas disponíveis pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, gratuito à população, e as vacinas que só são adquiridas nas clínicas particulares, né. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu, doutor Renato? Olha, Lina, deixo também mais um site, que é dentro do site da SBIN, nós temos uma aba que é só para as famílias, chama familia.sbin.org.br. Lá você encontra inúmeras informações sobre essas doenças, com vídeos, com depoimentos, em relação a pessoas que já tiveram essas doenças. É muito interessante, vale a pena seguir e acessar o site para ter essas informações. Olha, converse com o seu médico, fale sobre as suas vacinas, pergunte quais são as vacinas para a sua idade e vamos nos proteger. Esse é o caminho de vivermos cada vez melhor. Parabéns aí, obrigado de verdade pelo convite, uma honra participar com você dos 50 a mais. Muito obrigada, doutor. E obrigada a você também que assistiu o nosso programa de hoje. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse www.saopaulo.sp.leg.br barra TV Câmara SP ou no canal na nossa mídia social. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada.